Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, o Orçamento de Estado de 2016 prevê uma redução do déficit e uma redução da dívida, mas aumenta neste artigo o limite de acréscimo de endividamento global relativamente a 2015, o que não é coerente. Perguntava, como pretende o Governo assegurar a redução do déficit e a redução da dívida se prevê, ao mesmo tempo, que o déficit em contas públicas aumente mais 850 milhões de euros em relação a 2015? Como é possível, quando olhamos para o Orçamento de 2016, verificar que a diferença entre déficit em contabilidade pública e déficit em contabilidade nacional é superior a 1.300 milhões de euros? Em 2016, este Governo prevê refinanciar e financiar 43 mil milhões de euros, a uma taxa de juros implícita inferior a 2015. Isso significa que em 2016 este Governo prevê refinanciar quase um quinto de toda a dívida pública. Esta política orçamental, uma política orçamental arriscada, presente neste Orçamento de Estado, expõe Portugal a um prémio de risco maior que retira fogo ao crescimento e retira fogo à geração de emprego. Coloco uma segunda pergunta aos senhores membros do Governo. Como prevê o Governo financiar-se em 2016 a uma taxa de juros implícita e inferior a 2015, quando, por exemplo, a dívida pública há 10 anos se encontra em máximos de 2 anos? Muito obrigado.